Vem estar de bem com a vida Chamei a Vanessa aqui hoje porque assim, São Paulo é terrível no trânsito. Qualquer lugar que você vai, você não demora menos de 40 minutos, não é? Exatamente. Por consequência disso, você acaba ficando muito tempo sentado. Não vem falar pra mim que você pensa na posição que você vai ficar sentada duas horas, porque não é verdade. Você senta direito, isso acontece muito comigo. Você senta direito, quando você vê que está chegando no lugar, depois de duas horas, você vai descendo. Vai relaxando. Vai ficando com a barriga pra frente, o corpo todo encurvado. E isso com certeza começa a dar dores e problemas de saúde, né? Exatamente. E agora me fala uma coisa, por exemplo, qual é a maneira certa pra eu sentar e não ter problema? Você tem que pensar nisso? Precisa, é o primeiro passo. Quando você entra no carro, você tem que equipar ele pro seu tipo de corpo. Então, assim, tem que ajustar os assentos, o encosto. O corpo tem que ficar totalmente encostado no assento do carro. Essa que é a minha dúvida. Por exemplo, do jeito que ela tá aqui... Andressa, põe sua mão pra frente. Eu coloco o bumbum bem encostado aqui atrás, né? Exatamente. E o encosto da cabeça, principalmente. Muitas pessoas dirigem com a cabeça pra frente, né? Olha, do jeito que a... Tá vendo que a Andressa tá de um jeito aqui que eu não consigo nem pôr a mão, que ela tá bem colada. Exato. Eu tenho que ficar desse jeito, colada no banco. Tem que estar encostadinha e a cabeça também tem que estar encostada no assento do carro. Quer dizer, você tem que regular o assento também, por quê? Porque às vezes você, por exemplo, eu sou muito alta, o assento, o médio dele é mais pra baixo. Exato. O que não significa você ficar com a cabeça assim, né? Mas eu tenho que estar com o corpo ereto. Totalmente alinhado. E as mãos têm que estar totalmente esticadas. Na altura do ombro, tem que ser alinhadas junto com o punho. Você não pode dirigir assim, né? Tem que estar totalmente alinhadas também, se não compromete essas articulações. Do jeito que ela tá fazendo aqui. Exato. Ou seja, tem que afastar um pouco o banco também pra ficar. Precisa. Porque a distância tem que ser entre o seu punho e o seu ombro. Você não pode ficar assim e nem muito esticado. Não precisa nem falar das pessoas que dirigem com uma mão só, né, Vã? Exato. Que não pode de jeito nenhum. Não pode. Por exemplo, às vezes eu, no meu caso, eu sinto dor só de um lado. Que é o lado que eu percebi depois que eu comecei a analisar a minha maneira de dirigir. O meu carro não é automático. Então, é o lado que eu mais mexo, que é o lado da embreagem e do freio. Que você mais faz esse movimento. Não utiliza. Os ossos começaram a doer mais desse lado. Como é que eu faço pra me preparar pra dirigir, pra não sentir essa dor? Então, pra não sentir essa dor, é indicado você fazer exercício antes e após você entrar no meio de direção. Andressinha, pode levantar, vamos fazer exercício aí. Amanda, vamos levantar pra fazer os exercícios. Então, ó. Antes, primeiro faz o antes, tá bom? Antes. Estica todo o braço, cruza. Você que ligou a TV agora, a Vanessa é fisioterapeuta e vai mostrar pra gente, junto com a Amanda, que tipo de exercício você tem que fazer pra se preparar pra começar a dirigir. Antes de você entrar no carro, vai sair da sua casa, o que você tem que fazer pra se preparar pra não sentir muita dor depois que você dirige? Esse é o primeiro que a Vanessa tá mostrando pra gente. Isso. Agora estica até em cima, vai andando, respira fundo, solta todo o ar pela boca. É tipo um alongamento, né, Vanessa? É um alongamento. A gente tem que relaxar a musculatura. Solta, inclina a cabeça pra um dos lados. Isso. Sente alongar essa região aqui? Uhum. Agora você vai olhar pro seu ombro. Exato. E força um pouquinho a cabeça. Olha pra frente e abaixa a cabeça. Isso. Pode relaxar. Agora eleva sua cabeça lá no seu pé. Pra alongar toda a musculatura da lombar. E a posterior de coxa. Isso. Pode relaxar a cabeça. Isso. Respira fundo, solta o ar pela boca. Ótimo. Pode levantar lentamente. Inclina todo o tronco pro lado esquerdo. Isso. Relaxa bem a musculatura. Respira fundo. Tenta descer o máximo que você conseguir. Tô pensando que quem não faz exercício nenhum já vai sentir a diferença só nesses alongamentos, né, Vanessa? Você sente bem melhor. E a importância da respiração também. Tem que respirar fundo, soltar todo o ar pela boca. Tá. Agora vai dobrar as pernas. Dobra a perna pra frente. Isso. Segura no joelho. E mantém por uns 30 segundos. No começo a pessoa vai mantendo uns 10 segundos. Eles não conseguem mesmo manter os 30 segundos. Deixa eu te falar. Pessoa que fica muito tempo sentada trabalhando também pode fazer isso? Também. Qualquer pessoa pode estar fazendo. Mas aí pode fazer mais vezes durante o dia, né? Pode fazer mais vezes. Deu 30? Relaxa. É que ela já geração saúde, né? Já. Já é mais fácil. Agora dobra a perna pra trás e se segura. E mantém os 30 segundos também. Se você tá em casa, você fala assim, ah, mas são coisas tão simples. Que se eu fizer vai a jantar. Simples, eu quero ver você fazer assim. E ficar. Porque quem não tá habituado com exercício, já sente, né, Vanessa? No corpo, né? Isso é importante, que você comece devagar. Você faz um pouco pra perna. Você faz o alongamento pra... Quando você coloca... Aquele que ela colocou, que você falou pra colocar, ó. A mão lá no pé é muito difícil. Quem não faz exercício nenhum é muito difícil. Devagarinho o teu corpo vai soltando. E cada vez você vai descendo mais, né? Porque alongamento você aumenta a intensabilidade do músculo. Então você vai alongando cada vez mais. Se a medida que você vai fazendo mais, você vai alongando, né? Exatamente. Pra você que também trabalha 8 horas por dia, que tá sentado há muito tempo, faz isso de manhã antes de ir pro trabalho, na hora do almoço, né, Vã? E até mesmo dentro do carro, você consegue fazer algum tipo de exercício quando tá naquele congestionamento, no trânsito. Então senta aí, minha filha. Vamos ver o que que tá fazendo dentro do carro. Essa eu quero ver. Acho que é isso que eu preciso, Vã. Vamos lá. Isso pra você fazer quando você estiver dentro do teu carro, naquele congestionamento, chovendo, trânsito parado. Você pode abraçar o volante. Aqui não tem o volante, né? Mas abraça e estica toda aqui a parte da lombar. Finge que tá abraçando o volante, isso. Alonga toda essa parte da lombar. Tem que ser mais pra cima, né? Porque o volante tá mais pra cima. Isso aqui, ó. Isso. Isso, ó. Aqui. Aí você abraça o volante, alongando toda a região da lombar. Aí você relaxa. Você consegue fazer os exercícios que ela fez de trapézio, alongando pra um lado, alongando pro outro. Mexendo a cabeça. Exatamente. E por ficar muito tempo com o pé na engireagem, no freio também, você pode estar fazendo exercícios pra aumentar a circulação sanguínea, pra não ficar incomodando a região. Quase, Vã. Isso que ela tá mostrando, ó. Você sobe, flete, desce. Flete e desce. Mas isso aí já ajuda, menina? Ajuda. Só um pouquinho assim já é o suficiente? Só um pouquinho ajuda. Porque vai estar ativando toda a sua circulação. Gente, olha só. Você fica muito tenso fazendo esse movimento. São coisas tão simples que você pode fazer pra você se ajudar, e às vezes você não sabe, fica aí tão travado dentro do carro, só de mexer a perna já ajuda, né? Ajuda muito. E o que eu faço na hora que eu chegar? Estacionei o carro, desci do carro, depois de estar duas horas sentado lá. Tem que fazer alguma coisa? Você pode fazer os mesmos exercícios que você fez antes de dirigir. Que é pra descender mesmo. Alugando toda a musculatura. Daí já melhora um pouquinho. Melhora. A pessoa que for fazer esse movimento vai assistir bem melhor depois. Vanessa, ela atende na madriestetica.com.br. Lá na clínica, pelo site, você consegue mais informações. O endereço eletrônico tá aí na tela pra você. A Renata já colocou, madriestetica.com.br. Tem o Face também, que é o Clínica Madri. Tem telefones também. Vanessa é fisioterapeuta. Você pode marcar uma consulta, fazer uma avaliação, fazer um programa mesmo pra que você tenha uma vida mais saudável, independente desses problemas que você enfrenta todos os dias com o trânsito. Os telefones 4942-2367, que também estão aí na tela. E o 94016-8601. Vanessa, obrigada, viu, querida? Obrigada, Quênia. Olha, é muito importante que você cuida, porque senão, menina, a gente começa a travar de verdade, né? Trava mesmo. Então, você começa a fazer os exercícios hoje. Porque você vai voltar pra casa, você tá assistindo a gente e vai voltar pra casa, já começa a fazer os exercícios hoje. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada. Sempre. Obrigada.